Gentlemen, sejam bem-vindos a vídeo de primeiras impressões. Pra quem conhece aqui já sabe que eu não gosto de fazer cortes em vídeo de primeira impressão, tá? Eu queria fazer a resenha completa junto com a primeira impressão, mas eu tive um atraso nesse perfume, eu achei que não ia vir e eu tô bem ansioso pra conhecer, então eu vou fazer primeiras impressões que até eu fazer a resenha completa, estudar a fragrância, vai demorar um pouco, tá? Eu tô bem ansioso, confesso que o Kayak Sonar já chegou aqui, o grande Kayak Sonar, que tem muita gente falando dele, eu vi boatos até que esse perfume lembra o Aqua Digió. Então a gente vai ter a primeira impressão dessa fragrância aqui hoje e obrigado a todos vocês aí que estão assistindo e queria comunicá-los que hoje, dia 21 de setembro, é meu aniversário e esse foi um baita de um presentão que chegou hoje da parceira Tuani Nogueira, tá? Obrigado a todo mundo que assiste, hoje é meu aniversário, então se você quer me presentear, cara, é simples, é grátis, é só você se tornar inscrito aqui do canal, me seguir e se tornar um Le Parfum, você vai fazer o meu dia muito mais feliz, tá gente? Então já deixa a descrição, deixa aquele like, ativa o sininho pra tudo mais, tá? E lembrando que perfumes da Natura, inclusive o Kayak Sonar, já vai estar disponível no espaço da parceira do canal Tuani Nogueira, vou deixar aqui embaixo pra vocês que vocês podem garantir esse perfume com o cupom de desconto exclusivo pra você pagar mais barato em todos os perfumes da Natura, tá? Vai estar na descrição aqui, gente. Só confirmar aqui se tá tudo certinho, que eu não quero fazer corte não, beleza. Tá tudo ok, tudo ok, vamos lá. Vamos abrir aqui, essas caixas aqui elas sempre são... Vocês sabem que eu sou ruim de abrir essas caixas aqui, né? Sempre quando chega eu penho pra abrir, mas essa vez aqui até que foi fácil. Vamos lá. Estamos aqui com o Kayak Sonar. Nossa, cara. Kayak Sonar de Natura. Tem algumas coisas específicas aqui, acho que eu não preciso mostrar pra vocês não, tá? Deixa eu só ver o que tá escrito aqui rapidinho, tá? Ó, inaugura tecnologia vibracente exclusiva da Natura inédita na perfumaria, capaz de traduzir sons e cores em cheiro. É tipo inteligência artificial em perfumaria, né? Eu vi que tá tendo isso daí, gente. 100% dos ingredientes do Kayak Sonar vibram nessa mesma frequência, sons e cores do oceano. Notas marinhas, metálicas... Marinhas e metálicas, tá? Contrastam um toque amadeirado e salgado da maresia, gente. Nota marinha, metálica, eu sei que... Olha, eu tô muito... Querendo que ele lembre esse daqui, tá? Sério mesmo, gente. Eu quero que ele lembre o Aqua de Jó, pelo menos no profundo. Eu tô bem... Nossa, eu tô muito, muito ansioso. Vamos abrir, ó. Totalmente lacrado, tá? Mostrar aqui pra vocês, só pra vocês confirmarem certinho, tá? Está completamente lacrado. E agora, gente... Eu vou testar essa fragrância dias e dias aí e falar uma resenha completa pra vocês, tá? Lembrando que isso aqui é só... Aquele primeiro... Primeira conexão intensa mesmo com a fragrância. Vamos lá, gente. A caixa tá mais difícil que abrir do que a própria caixa de papelão. Vamos pegar no perfume aqui, vamos pegar na embalagem, ver como é que tá. Ó, ele tá mais áspero, tá? Ó, como ele tá, ó. Ele tá mais áspero, numa coloração bem degradê, né? De um azul mais escuro pra um azul mais claro. Tampinha nessa coloração meia branca. Era um branco mais... Mais acinzentado. Ele abre assim, como todos os caiaques. E vamos boifar, gente. Vamos boifar aqui. Vamos ver se ele lembra o Aqua de Jó. Vamos ver o que ele vai trazer, tá? Vamos lá, gente. Não vi nota, não vi nada, tá? Então vai ser primeiras impressões aqui mesmo. Vamos lá, gente. Ai, cara. Não, não acredito, cara. Que não foi muito bem o que eu esperava. É, galera, olha... É ruim, não, não. Não é ruim, não. É muito bom, mas... Bom, é assim, gente. Vamos lá. Tem muito DNA caiaque aqui. Muito, tá? Gente. Não tem nada a ver com a Aqua de Jó. Nada a ver. Não sei de onde tiraram isso. Pelo menos nesse primeiro impacto. Nossa. Não, quem foi que falou que parece com a Aqua de Jó, cara? Ah, não. Fiquei com raiva agora. Eu esperava que fosse parecido. Eu não achei nada a ver, gente. Nada a ver. Pelo menos nesse primeiro impacto. Ele... Não, ele é... Ó, vamos lá. Ele tem um toquezinho que tá vindo agora um pouco salgado, tá? Sendo bem sincero. Bem de leve. Eu sinto mais aquele acorde caiaque mesmo, verde, um pouco bem sintético. Não um pouco, bem sintético. É. É bem sintético, gente. Deixa eu borrifar no papel. Aqui. Pra gente tirar... Tirar essas conclusões, tá? Peraí, gente. Que eu não quero cortar esse vídeo, tá? Eu quero fazer um vídeo direto aqui. Sem cortes. Então, é isso. Vamos lá. Peraí, a fita ele já muda completamente. Deixa esse álcool sair. Peraí. Cara. Eu não esperava por esse tapa na cara, hein? Ah, cara. Ele tem DNA de vários caiaques aqui. Eu sinto um pouco do pulso. Sinto um pouco do tradicional. Sabe? Ah, não achei nada exclusivo, não. É, gente. Na fita olfativa ele tá melhor, tá? Ele tá bem mais aquático. Bem mais marítimo. Na pele não ficou tanto isso, não. Não, é um ótimo perfume, tá? É um bom caiaque. Não é ruim de forma alguma. Mas... Se você que tava esperando um perfume totalmente aquático. Que lembrar com a Dior. Você não vai encontrar aqui, não, tá? Gente, eu quero ver a pirâmide olfativa dele. Vocês me permitem rapidinho? Deixa eu abrir meu celular aqui. Deixa eu entrar no Fragrante. Que é pra ver. Que eu fiquei bem curioso. Com a pirâmide desse perfume, tá? Vamos lá. Vou pesquisar aqui do caiaque sonar. Aqui, caiaque sonar. Vamos ver. Beleza. Ó. É... Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, tá? Ele é classificado como aromático, especiado, fresco, marinho, âmbar, né? Aromático, especiado, fresco, marinho, âmbar e tudo mais. E aqui, gente... Nossa, a pirâmide olfativa dele é loucura total. Algas marinhas. Nossa, é muito grande. Não, é muito grande a pirâmide olfativa dele. Não, dá uma olhada. Nossa, é enorme. Não, vou ter que estudar muito esse perfume aqui, ó. Ó. Vocês conseguem ver? Enorme, né? Realmente, ó. Pirâmide olfativa muito extensa. Mas ele tem águas marinhas, tem toque de sal. É presente, sim. É presente esse toque marinho. Ele lembra um pouco também caiaque oceano. Um caiaque tradicional ele lembra. Um caiaque pulso. Ele tem uma mescla de vários caiaques que eu preciso estudar pra ver qual que ele vai se assemelhar mais, tá? Gente, desculpa o barulho aqui que eu gravo em frente à minha casa. Eu não gosto de fazer corte, então vai ter barulho mesmo. Sabadão ainda. Bom, meu veredito de primeiras impressões. O que eu achei? É um perfume, gente. Muito gostoso. Pra quem gosta de caiaque. É impossível se decepcionar. Agora, se você... Se você tá guardando um perfume que traga o mesmo DNA dessa linha. Não o mesmo DNA, mas a mesma vibe. Vai ser a mesma coisa que eu senti, tá? Não é que eu me decepcionei com a fragrância em si. Eu me decepcionei pela expectativa. Eu tava esperando um perfume que lembrasse aqua dió. Eu achei que... O pessoal falou. Eu achei que realmente lembraria. Mas vocês sabem que aqui a gente passa realmente esse lado bem transparente. Então, o meu lado transparente aqui é esse, gente. É um bom perfume. Mas não é nada... Nossa, surreal. Baita lançamento exclusivo. Não, gente. Sem maldade. É um perfume gostoso. É que não tem nenhum caiaque. Vai ser legal você adquirir ele. Porque ele tem essa pegada salina. Um pouco mais marítima. Mas não é uma coisa. Se você tem a linha Monte, da linha 5, da linha Kayak, eu não vejo razão de você tentar adquirir essa fragrância. Sendo bem sincero, tá, gente? É claro que eu vou estudar. Vou fazer a resenha completa desse perfume. Mas de primeiras impressões, não foi uma coisa muito diferentona, assim, não. Eu achei que tem muita coisa na perfumaria hoje. É que... Da linha Kayak, eu digo, né? Sem cortar o vídeo é complicado, gente. Eu tenho que pensar rápido. Enfim, eu acredito que na perfumaria da linha Kayak, tem muita coisa boa. E o Sonar é apenas mais um lançamento aí, tá? Cara, não lembra. Não lembro. Infelizmente, não lembro o Aqua Dijó. É complicado, gente. Mas é isso. Você conheceu o Sonar? O que você achou desse seu feedback aí? Vou fazer a resenha completa. Vou estudar esse perfume uns 4 dias, 5 dias, pra poder trazer uma resenha completinha. Talvez eu mude de opinião. Talvez eu perceba coisas que eu não percebi agora. Mas, a princípio, o Kayak... É muito tradicional, assim. Kayak normal. Nada demais. DNA Kayak num frasco novo, basicamente. Legal. Bom perfume. E é isso, galera. Bom, a gente tem um grupo no WhatsApp aí. Inclusive, eu vou deixar e comentar sobre esse vídeo com a galera no grupo. Vai estar na descrição. Quer participar do grupo? É simples. Só você entrar nesse link aqui e confirmar a sua entrada. Que eu vou confirmar a sua entrada lá. Vou autorizar. Porque eu não deixo mais aberto pra todo mundo. Porque tava vindo muito bote. E isso acaba complicando, tá, gente? Então, esse perfume aqui, pra quem tiver interesse, vai estar disponível também no espaço da parceira. Que eu vou deixar na descrição tudo mais, tá? Tuana e Nogueira, inclusive, ela me forneceu essa fragrância. Gratidão imensa. E, como eu falei, gente. Eu tenho que ser bem transparente aqui com vocês. Por isso que vocês me seguem aqui. Eu não vou chegar falando que o perfume é surreal. Que o perfume é igual ao Acre de Joao. Sendo que não é, tá? Aqui a gente passa transparência e honestidade. E essa foi minha impressão sobre Kayak Sonar. Um bom perfume. Um cheiro de Kayak. E é isso. Eu já falei isso, acho que umas três vezes seguidas, tá? Gente, vídeo sem cortar é assim, tá? Vocês me desculpam. Mas é isso. Galera curtiu? Deixa aquele like. Deixa o sininho. E lembrando, meu aniversário hoje. Pelo amor de Deus. Deixa a sua inscrição aí. Pra deixar esse presentão. De aniversário pra mim. Uma inscrição e um like, tá? É de graça. E isso vai me deixar muito feliz. Valeu, gente. Tamo junto. Falou. Ô, Kayak, viu, mano? Por que você não lembra o Acre de Joao? Por que você não é marinho igual ao Acre de Joao, meu Kayak querido?